Bem, meus irmãos, estou hoje aqui em Paraíba do Sul, visitando o Instituto Imaculado Coração de Maria e tenho aqui ao meu lado a irmã Rosemari, que cuida desse maravilhoso Instituto, tenho aqui a tesoureira, que é a irmã de Norá, e também tenho nessa visita a companhia superagravável do Alain Lira, que vem representando a deputada federal Cristo Anieto e do vereador por Valença, Bernardo, o grande amigo, o vereador mais votado do município de Valença. Nós fizemos uma visita no Instituto, o Instituto cuida com muito amor, com muito carinho, com muita paciência, cuida de 46 mulheres, é um trabalho realizado com excelência. Esse Instituto precisa da nossa ajuda, precisa também das nossas orações, mas precisa da nossa colaboração para que continue realizando esse belíssimo trabalho. Então, nós iremos colocar nesse vídeo a agência, a conta, para que todos vocês que se sentirem tocados possam ajudar o Instituto. É extremamente necessário nesse momento que o Instituto, que a irmã Rosemari e que a irmã de Norá possam ser ajudadas, porque, repito, são 46 mulheres que dependem dessa nossa contribuição financeira. Qualquer contribuição será muito bem-vinda, está certo? Então, meus irmãos, ajudemos, porque esse momento em que o nosso país atravessa é um momento de solidariedade também, principalmente de solidariedade. Muitas pessoas precisam do nosso pouco ou do nosso muito, mas dado com amor. Que Deus nos abençoe.